Bom gente, temos uns looks maravilhosos pra mostrar pra vocês e eu vou começar com uma roupa que eu acho linda Primeiro eu vou mostrar a calça, que é tipo um neoprenezinho, olha que estampa maravilhosa E a gente compôs aqui com uma básica nesse mostarda E olha o casaqueto, que lindo de suede É bem tipo chanel, olha que graça isso aqui Isso aqui nós temos em outras cores, fica lindo no corpo e fica super legal em qualquer look Vocês botarem com vestidinho, blusa regatinha, esses casacos quebram um galho enorme em qualquer produção Olha essa blusa, que coisa mais linda Eu achei chiquérrima essa estampa com essa gola, pra quem gosta de uma gola mais aqui no pescoço E olha o detalhe na manga, que lindo, essa manga é linda A gente propõe pra vocês, pra quem quer estar mais arrumadinha, com essa saia de corino, nessa cor, olha que lindo Nada muito comportado né gente, porque é inverno e a gente tem que se comportar um pouco pra ficar um pouco mais alegre E pra quem quer usar um pouco mais desconfortado, olha que lindo com essa calça Essa calça é uma malha imitando jeans, a mesma malha das jaquetas que a gente já mostrou pra vocês Isso aqui é um conforto só e olha como fica elegante Põe um escarpão, fica maravilhoso E dobra um pouquinho a baía embaixo da calça, fica lindo Outra roupa linda é essa aqui, que é de suede Olha, essa calça você tem que ver no corpo, que maravilha Ela fica bem sequinha, parece justinha, não é uma leg Que não fica marcando atrás, sabe, desce retinha E tem também pra fazer um conjunto, o casaco, que é super bonito Olha só, ele é bem despojado A gola aqui, fica assim, tipo uma gola de look bem despojadona E a gente quer mostrar aqui pra vocês, olha essa blusa Na frente é tecido e atrás é malha Olha que cores lindas E isso aqui vocês podem jogar com qualquer outra cor Até com aquela saia que eu mostrei ali pra vocês Olha aqui que lindo E olha só, com essa saia aqui o que fica E se quiser botar um jeans aqui também, aquela outra calça Também vai ficar lindo Então tudo dá pra combinar Vocês viram que a gente tá assim, tentando vocês A comprar as roupas todas combinando entre si Pra vocês terem vários looks Bem, olha o que é esse tom Vocês tem que ver no corpo o que que fica Nós pegamos essa blusa Olha o charme dessa estampa Que linda essa blusa Tecido na frente e malha atrás, uma mesclinha Isso aqui fica maravilhoso E pegamos também Essa outra blusa aqui Pra quem gosta de roupa mais escura Olha que lindo E agora, pra deixar vocês mais louca ainda Pra quem quer fazer um conjuntinho Olha o que é a jaqueta Essa jaqueta é linda Jaqueta não É um casaqueto Olha que graça Bem sequinho É o tipo da roupa que vocês colocam em cima de qualquer coisa E fica lindo Eu adoro isso Olha, imagina com esse meu vestido mesmo Olha aqui, ó Cai super bem Então são roupas que vocês deixam a roupa super sofisticada Colocando uma peça dessas em cima Uma terceira peça E também casa muito bem Com... Agora deixa eu... Eu me perdi aqui Com essa blusa aqui Vocês viram? Aqui tá casando tudo com tudo, gente Olha só Fica lindo aqui Essa aqui eu vou mostrar com calça preta depois Mas fica lindo Também aqui Olha só Então essas roupas Eu acho que fazem toda a diferença Vocês compram E pode jogar com várias coisas Aqui Essa aqui é a proposta É com a mesma calça preta Igual a verde Olha que lindo Isso aqui é muito chique Eu achei maravilhoso Não sei A Carmen depois vai me dizer E vai complementar lá Isso aqui eu achei Tão chique Essa combinação de cores Tanto é Que a gente pegou até um vestido Com... Olha só Olha que lindo Esse vestido é maravilhoso Imagina com uma botinha Uma coisa Olha aqui atrás Ele é uma cor só É um verde bem fechado Esse vestido tá lindo E vamos lá Deixa eu ver O que eu tenho ainda Pra mostrar pra vocês Que eu me perdi Em tanta coisa bonita Mas... Bom, gente Aqui eu vou pegar a calça preta Da mesma modelo Daquela verde Com essa blusinha animal print Olha que linda Ela é básica Mais compridinha Com manga harlan Pra aquelas que gostam Isso aqui fica super bom É bem pra quem não quer Marcar o seio, gente Porque ela fica Mais avantajadinha Fica bem Bem legal pra usar E pra aquelas que gostam Tum tum set Na mesma estampa Olha aqui que amor Isso aqui tá lindo Olha aqui que graça É uma blusinha E o casaquinho São peças separadas Pra quem não gosta De tum set Pode vir aqui Pegar só a regatinha Ou só o casaquinho Não tem problema, tá? Eu acho que fica super bonito E pode usar Com essa calça, gente Vocês tem que ver Pessoalmente Tem que vir aqui Ou nós pedir Pra gente mandar Na casa de vocês Ela é malha atrás É maravilhosa Uma malha super gostosa Parece um crepe E na frente É um tecido Quase imitando um couro Tem que ver a textura É maravilhosa Essa textura E no corpo Fica linda E ela Vocês veem Parece um aveludado É super bonita E a gente pegou Com essa blusa Que eu acho Um charme Olha que estampa Maravilhosa Essa aqui Achei um luxo Isso aqui E pra complementar Esse casaco Olha o que é Esse casaco É uma malha canelada Tem esse detalhe Aqui Na manca Que é do mesmo couro Desse tecido Imitando couro Sabe? Bem diferente Bem bonito E aqui também Olha que lindo Olha só Com essa blusa E uma roupa Super confortável Também Sabe? Além de elegante Olha aqui Que lindo Que fica Olha que casaco Maravilhoso Com essa calça Aqui E pra deixar Vocês bem louquinhas A gente tem também Saia de porino Nesse tom de verde Aqui Que vai ficar Um luxo Fora preta Que lógico Sempre tem Então gente Tem coisas lindas Aguardamos vocês E qualquer coisa Entre em contato Que a gente manda Leva uma malinha Pra vocês Sem roupa Vocês não vão ficar Tchau